Qual vai ser o atleta do futuro? Um atleta forte fisicamente ou um atleta mentalmente desenvolvido com uma capacidade de tomar decisões com qualidade? Quem vai ser esse atleta? Qual é o atleta que o mundo do futebol está esperando agora para o ano 2020 adiante? Quer ficar sabendo quem é esse cara? Vem comigo nesse vídeo que está demais. Fala meus craques, tudo bem? Aqui Carlos Bertold, atleta profissional nos últimos 15 anos. Mentor de atletas profissionais, coach esportivo. Tenho feito esse trabalho com muito amor e ajudado atletas no seu desenvolvimento mental e emocional. Isso para mim tem sido motivo de muita alegria. Queria aqui dar um recado que o programa Peneiras encerrou. Então todos aqueles que estão me enviando mensagens para fazer parte do programa Peneiras não está mais aberto. O programa Peneiras é um programa que ficou só 5 dias, ou seja, não está mais aberto. A gente vai lançar o programa Peneiras agora só para daqui 3 ou para daqui 6 meses. Então quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Tá bom meus craques? Então fica ligado no nosso próximo programa Peneiras para você não ficar de fora. Você que deseja o desenvolvimento mental e emocional, deseja explorar melhor a sua capacidade técnica, entra em campo com medo, ainda não sabe a tua posição, não sabe a sua melhor função, deseja estar dentro de uma comunidade, de um grupo de WhatsApp, deseja fazer parte dessa tribo sensacional de mais de 900 alunos. Eu tenho aqui o link do curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança incrível para você poder fazer parte e poder fazer desse 2021 um ano extraordinário na sua vida. Tá bom? Então o recado que fica para você é invista na sua vida, invista na sua carreira. E hoje eu vou falar algo incrível e importantíssimo que quem é da geração 1%, quem é GSM sabe muito bem e hoje eu vou bater em cima dessa tecla com toda a força. Então se você ainda não se inscreveu no canal, não clicou aqui no seu like, não deixou o seu like, vai fazendo isso, tudo que é de graça, de gracinha, bonito, bonitinho e outra. E outra, deixa aqui teu hashtag nos comentários, atleta do futuro, deixa aqui também as tuas dúvidas, comenta, é sempre legal ler os comentários aqui de vocês, eu sempre estou ligado vendo aqui. Um dado importante que você precisa saber é que um ser humano, em média, toma 4 mil decisões. Dentro do campo, em 90 minutos, um atleta precisa tomar até 2 mil decisões. E isso é incrível, porque significa que em 90 minutos você toma quase a metade das decisões que você tomaria num dia todo. E aí, nós chegamos a uma conclusão muito importante para poder compartilhar esse vídeo com você. A diferença do atleta do ano 2000 para o atleta do ano de 2020. Eu fui formado nessa geração. Eu subi profissional nessa geração. Na geração que trabalhava mais com as questões individual, com pouca compactação dentro de campo, com o foco no treino físico, que transformava num jogo mais lento e que o drible resolvia o problema. O drible era o foco, o drible era o talento. E agora nós estamos numa geração onde existe uma capacidade coletiva, onde existem poucos espaços, onde o foco do trabalho é muito mais técnico dos treinos, transformando num jogo muito mais rápido e o jogo hoje é muito mais tático. O drible já não é mais tão importante. Às vezes você assiste um jogo inteiro e não vê drible, porque o jogo se transformou num jogo muito mais tático. E eu quero que você entenda que o atleta moderno, o atleta do futuro, é um atleta que toma decisões certas dentro de espaços pequenos, com pressão lá em cima, com várias oportunidades para tomar essas decisões e ele faz isso de maneira assertiva, rápida e com muita intensidade. O atleta do futuro não é um atleta forte, de 1,90m com músculos. O atleta do futuro é um atleta que mentalmente está muito preparado para conviver com pressão, com cobrança. Sobretudo é um atleta preparado cognitivamente, que toma decisões rápidas em espaços pequenos e não perde a capacidade técnica. Porque o que acontece? Quando você precisa tomar uma decisão muito rápido, talvez você tome a decisão errada. Se você precisa casar amanhã, escolhe aí. Talvez você escolha a pessoa errada. Ou você precisa mudar de cidade, escolhe entre essa e essa. Amanhã você tem um segundo para decidir. Talvez você tome a decisão errada. E tomar decisões com rapidez demanda muita capacidade. E é por causa disso que esses atletas do ano, dessa geração aqui, são atletas cada vez mais cognitivos do que, sobretudo, atletas físicos. Você ter uma capacidade física vai, lógico, auxiliar, vai ser uma plataforma para o teu desenvolvimento, vai te ajudar. Mas se você não tiver uma questão cognitiva, se você não conseguir tomar decisões rápidas nos espaços pequenos, com toda a pressão que tem ao teu redor, você não consegue se destacar nesse futebol, que está se apresentando um futebol cada vez mais rápido, um futebol com cada vez mais tomadas de decisão, e um futebol que demanda muita capacidade técnica nessas tomadas de decisão. E essa mensagem você precisa entender. Porque aqui muda todo o ritmo, talvez, do teu treinamento. Porque se você treina só com o cone, se você treina só na academia, se você dá tiro de mil, se você treinou correndo duas horas todos os dias, você não está preparado para ser um atleta moderno. Você não está preparado para tomar duas mil decisões dentro de um jogo. Você vai tomar decisões em espaços pequenos, com cobrança, com várias pessoas pedindo a bola para você de maneira errada. E se você toma uma decisão errada, você toma a segunda decisão errada, você erra de novo, você perde confiança, você faz um treino ruim, você fecha portas, e aí a tendência de você perder força é muito grande. O que eu posso dizer para você, e a solução que eu tenho para trazer para você nesse momento é exatamente essa, é você se envolver coletivamente. Porque se você não tiver ninguém para treinar, nem que seja um contra um, nem que seja dois contra dois, nem que seja três contra três, se você não exercitar essa capacidade coletiva, que estimula você a tomar decisões, que estimula você a simular o que vai acontecer no jogo, dificilmente você vai conseguir subir de nível. E se você não subir de nível, você não atinge aquilo que essa nova geração demanda e aquilo que o futebol moderno quer de você. Então se você levanta 200 quilos no supino, se você levanta 180 quilos aí na coxa, se você faz 150 abdominais com peso, mas você não faz treinamentos coletivos durante a semana, você não está se desenvolvendo para suprir as demandas do futebol moderno. Essa é uma questão muito clara. Futebol moderno é um atleta inteligente, de decisão rápida, que tem a capacidade de manter os seus gestos técnicos com qualidade, mesmo numa velocidade cada vez mais rápida de reação e de tomada de decisão. Esse é o atleta que vai fazer sucesso, esse é o atleta do futuro. E aí, você se encaixa nesse perfil ou você está aí dando volta, correndo e puxando ferro todo dia? Fica aqui a reflexão para que você entenda que o atleta do futuro... Ó, a gente viveu dois momentos. A gente tinha um momento do atleta técnico, do atleta habilidoso, aí nós mudamos, fomos para um atleta extremamente físico, que dá porrada em todo mundo e corre pra caramba, e agora nós vamos entrar num atleta inteligente mentalmente, num atleta de inteligência cognitiva, de rápido de raciocínio, que tem uma capacidade coletiva, de jogar em poucos espaços, que tem uma capacidade técnica, que é rápido em pensamento e ações, e sobretudo tem uma inteligência tática incrível. Essas aqui são características importantíssimas pra você. Se você deseja desenvolver isso aqui, ó, curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança pra você. Isso aqui é o que a gente trabalha dentro do curso. Essa questão cognitiva do atleta moderno. Se você deseja ter acesso a tudo isso a menos de R$2,00 por dia, no próximo ano, se você deseja investir na tua vida e fazer de 2021 um ano extraordinário, você tem que aproveitar agora e entrar na nossa turma e poder participar e poder beber dessa fonte inesgotável de tanto conhecimento, de tantas experiências, junto com toda a equipe do Profissão Jornal. Então é isso, meus craques, meus sonhos sagrados, eu tenho certeza que é, curtiu, comentou, compartilhou, todas as nossas redes sociais aqui. Nós estamos agora no podcast, né, Alcião? Podcast, nós estamos também agora, Carlos Bertold, lá no podcast. Não deixa de nos seguir, tem vários conteúdos bacanas lá surgindo por lá também. É isso, meus craques, um grande abraço. Fui!